Olá amigos, vocês estão no canal Aline Arts, eu sou Clésio Lopes. Hoje é quinta-feira, 19 de julho de 2018 e este é mais um Aline Live. Se você está assistindo no final de semana, você está vendo a reprise da live exibida durante a semana. Inscreva-se para não perder as próximas lives, ativando, é claro, as notificações. Fique atento também à agenda do canal disponível na página inicial. Estamos sempre com convidados, trazendo notícias sobre ufologia e temas relacionados a ela. Queria agradecer aos novos inscritos, colaboradores, canais parceiros e aos diversos canais que têm acompanhado o Aline Arts desde o começo. Obrigado a você que está no chat, você pode contar ainda com a moderação. Para responder quaisquer outras dúvidas que possa haver durante a live. Queria fazer um pedido especial, você que gosta das músicas do canal, já deixei o link aí no chat. Visite o canal Eclesiastes, o link está aqui no card do vídeo. Se você tiver um tempinho, dê uma conferida lá, inscreva-se logo para não esquecer. Também há transmissões por lá, inclusive nas madrugadas, você pode usar ainda as playlists de lá como plano de fundo, em outra aba, enquanto assiste esta live aqui do Aline Arts. Eu lembro a vocês que o Superchat está ativado. Hoje nós estamos aqui com o Dipak e vamos falar sobre o reino de Xambala. Boa noite, Dipak. Boa noite, Crisita. E aí? Beleza? Tudo certinho? Tranquilo. Só está chegando aqui o Rafael Observadores, Jackson Gomes, Eliarro Yankov, Cristiane Barroso, Patrícia Lugo. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Queria só lembrar que se vocês tiverem alguma pergunta direcionadas a nós, utilizem arroba Aline Arts para que possamos achar mais rapidamente sua solicitação. O Dipak, fique à vontade para explanar o tema e falar com o pessoal também. A gente retorna depois com as perguntas e respostas daqui a uma meia hora, né? Que é vontade. Lembra desse canivete aqui? Canivete suíço? Olha, eu te dou um livro digital se você me citar o nome do cara que usava esse canivete. Nossa, para lembrar sim agora. Olha, pessoal, aqui, quem é que lembra? Quem usava esse canivete aqui? Olha que o cara fazia tudo, hein? Com canivete e um rolo de fita vedatubo, hein? Uma gaiva? Pensei que tu não ia lembrar, meu. Que isso? Brincadeira, hein? Só ganhou o livro, né? Hã? Eu ganhei o livro. Ganhou o livro, né? Depois que eu dei a dica, né? Aí não vale, né? Puxa vida. Que coisa, mas beleza, então. Passado o momento de descontração, vamos no assunto, né? Mas antes, deixa eu dar uma pequena introdução, antes da gente ir lá para o blog, para a gente dar uma estudada. Para que muitas das tradições antigas, né? Que existem em muitos povos no planeta, né? Elas existem também dentro da tradição da Kabbalah. E muitas das vezes, quase na sua maioria, elas emergiram da tradição da Kabbalah. E foram vestidas com outros panos, outras vestes, né? Que são tradições por outros povos. Mas quando você começa a investigar e procurar isso, né? Em livros antigos, procurar por códigos, né? Você vai acabar descobrindo, né? Que essas tradições aconteceram com quase todos os povos do mundo. Por exemplo, né? A gente falar do... A gente falamos, nós falamos na semana passada, uma questão da saída do Egito, né? Que é um segredo com relação à alma, quando ela se desprende do corpo, né? Aquilo também pode ser aplicado para viagem astral. Eu não falei, né? Ou projeção astral. É por isso que se cita ou recita o Salmo 121. Porque a alma, quando sai do corpo, para a projeção astral, ela precisa ser protegida dos muitos perigos. De todos os universos, né? Da qual ela atravessa. E ali naquele texto que nós estudamos na semana passada, então tem ali, né? Nomeado ali tantos perigos, mas também tantas recompensas, né? Com relação à alma. Mas também eu falei que aconteceram eventos no mundo físico que foram muito poderosos, esses eventos, né? Então, por exemplo, no livro do doutor Immanuel Velikovsky, de Abençoada Memória, chamado Mundos em Colisão, né? Ele fala, por exemplo, dos eventos que criaram os milagres que se abateram sobre o Egito, que causaram a libertação do povo hebreu, né? E o doutor Immanuel Velikovsky cita, né? Nomeando diversas fontes e evidências da passagem de um grande cometa, muito próximo à Terra. Na verdade, ele fala que a Terra atravessou a cauda do cometa, e esse cometa tinha muita hematita, né? Ele era formado por muita hematita, e ele era um cometa vermelho. E daí, então, diz que todos os rios e mares do mundo ficaram vermelhos porque foram tingidos pela hematita que havia na cauda desse cometa. Então, quando você começa a estudar, você vai descobrir que existem tradições que na mesma época do Êxodo, né? Se narra rios e mares que ficaram vermelhos. Daí aquela expressão, né? Mar vermelho e tal, tal, tal. Então, quando você começa a investigar, você começa a descobrir evidências em fontes muito interessantes dessas questões que aconteceram no mundo. Aí, quando o Clésio estava conversando comigo essa semana, ele falou que o Arimatay havia falado sobre a questão Xambalá, né? Eu falei, ah, eu tenho um artigo que a gente pode explorar também, né? A respeito do tema, né? E o Clésio falou, ah, então vamos embora, né? Falei, vamos embora. E vamos falar, então, dessa questão, então, do reino de Xambalá. A gente fala que, na verdade, foi sobre Shangri-La, mas seria o mesmo? Pois é, o Shangri-La não é o paraíso perdido? Né? Chamado paraíso perdido? Seria uma cidade oculta, no Tibete, acha? Não é, não é? Não tenho certeza agora? O mais divulgado é esse do Tibete. Inclusive, eu tenho aquele filme de 1973, acho, 72, chamado Paraíso Perdido, que eu assisti quando era criança e que eu gostei tanto na época que eu cheguei a ler o livro chamado Paraíso Perdido, Na Adolescência, que fala de Shangri-La, né? Eu não sei, talvez as duas coisas estejam ligadas. Talvez. Talvez. Porque o Zohar fala que existe um lugar no planeta que uma pessoa pode chegar lá se ela tiver alcançado o nível espiritual daquele lugar. Diz que se ela encontrar esse lugar e permanecer nele, ela jamais morrerá. Tem um texto no Zohar que fala sobre isso. Isso não me parece muito com a descrição de Shangri-La? Bastante. Então, é o que eu estou falando. Quando você começa a investigar, você começa a descobrir evidências dessas ocorrências narradas por diversos povos do mundo e suas tradições nos livros que emergiram do povo hebreu. Antes do judaísmo, né? O judaísmo acabou se tornando uma religião e a religião acabou contando tudo e a maioria dos rabinos ortodoxos negaram todas essas questões, né? Ou relevaram isso a tradições como que fala? Heréticas, né? Ou então apócrifas. Apócrifas no sentido de que a palavra ganhou no cristianismo, né? Que é algo na qual você não deveria confiar, quando na verdade não, né? A palavra apócrifo não significa isso, né? Muito bem. Então, vamos lá. Para o nosso blog? Então, tratar desse assunto aí, né? Do Shambhala, né? Não Shangri-La. Mas talvez as duas coisas estejam conectadas. Não sei. Vamos analisar aqui. Vamos dar uma analisada, né? Uma investigada, nós juntos aqui, né? Para ver o que a gente pode descobrir do assunto. Então, né? Esse texto aqui, da introdução, você vai encontrar no Wikipédia, né? Que diz que nas tradições budistas, hindus e tibetanas, então, ó, talvez esteja ligado com o Shangri-La, talvez, né? Shambhala, do sânscrito, né? Também escrito com várias grafias aqui, que são citadas aqui. É um reino mítico. É mencionado em vários textos antigos, incluindo o Kalakakra, Tantra e os antigos textos Zangishong, do Tibete Ocidental. Shambhala é de ser um reino que se encontra no interior do nosso planeta e que é governado por Maitreya, que é o Buda final, né? Que é a consciência na qual a humanidade deve alcançar, chamada a consciência do Cristo, filho de Davi, na tradição da Kabbalah, né? Porque há dois tipos de messias, né? Que são citadas nos textos antigos, que é o chamado Mashiach Ben Yosef, que é o messias filho de José, que se refere à centelha messiânica que existe dentro de todas as pessoas, né? Do mundo. E a Mashiach Ben David, que se refere à consciência global que toda a humanidade deverá alcançar, né? A consciência da iluminação. E aí eu sempre cito aquele dito do poeta, né? Cineasta, Alejandro Jodorowsky, que foi o responsável, né? Por Duna ter chegado ao cinema, onde ele diz, né? O messias não será uma pessoa, mas um dia, quando todos os seres humanos, quando todos os seres forem iluminados. Muito bem. Então, eu falo aqui, né? Governado por Maitreya, o futuro Buda, a iluminação final e completa da humanidade. Isso aqui já é um acréscimo meu, né? Mas seria isso verdade? E verdadeiramente o que é Shambhala? Então, vamos voltar lá, na onde? Nos reinos subterrâneos. Para a gente poder entender um pouquinho melhor. Então, lá vamos falar de mundos subterrâneos. Além dos muitos exemplos, né? De mundos no espaço observado no Talmud. O que é o Talmud? Formado pela Guimarãe e pela Mishiná, que são discussões rabínicas acerca dos mistérios da Torá. Por exemplo, né? Muita gente rejeita o Talmud, principalmente os antissemitas. Então, aqui o Talmud é um livro que trata as pessoas com desdém, cheios de coisas erradas e tal. Isso tudo é polícia. Mas o Talmud, por exemplo, ele fala já de universos habitados, quando, por exemplo, aqui, os cientistas acreditavam que existiam duas mil estrelas no céu observável, o Talmud falava de bilhões e bilhões de estrelas e 18 mil mundos habitados só na nossa galáxia. Tenho uma ideia. Isso já falava o Talmud dois mil anos atrás. É claro que o Talmud contém uma linguagem esotérica, mística. E aí, aqueles que não são versados, nem iniciados, e são antissemitas de alma, independente do chamado Estado de Israel que existe hoje, que tem muito pouco, quase nada, acerca do Israel bíblico, que, na verdade, é um código que trata de consciência e não de um país formado por políticos e religiosos. Eu quero deixar isso bem claro. Então, muitos mistérios, por exemplo, tem uma parte no Talmud muito mal interpretada e muito mal usada pelos antissemitas, por exemplo, onde diz assim, aquele que mata um goi, que é a palavra traduzida para gentio, alegra o criador. Aí alguém pegou esse texto e, sem ser iniciado, falou assim, está vendo como esses caras são maus? Eles são do diabo mesmo, porque, meu, está vendo aqui? Os caras estão falando de matar pessoas para alegar a Deus. Na verdade, não está falando nada disso, porque goi é um código que alude a clipar de Adam Belial, que é o mundo obscuro, onde as almas caíram, que são chamadas goim, que se traduz para nações ou gentios, mas que nada tem a ver com seres humanos. Então, na verdade, o que o texto do Talmud estava falando é aquele que elimina, corrige, destrói um aspecto negativo em si mesmo, alegra o criador, mas na mão de gente estúpida. Isso acaba se tornando uma ferramenta de antissemitismo, para criar ódio, segregação, uma série de outras coisas. Bom, então, por isso que esses textos da Kabbalah foram guardados por muito tempo, porque caiu na mão de pessoas com mentes obscuras, cheias de sombras, principalmente mentes religiosas, principalmente aquilo que veio do romanismo, cheio de genocídios, homicídios, matanças e uma série de coisas que eram distorcidos e usados, então, para fortalecer matanças, genocídios e uma série de outras coisas. Então, voltando aqui, além dos muitos mundos, no espaço observado no Talmud, o Zohar em outros livros sagrados, como o Perquê do Rabino Eliezer, o Sefer Hayashah, que nós já citamos aqui, que é o livro dos justos, que fala, por exemplo, da abdução de Enoch, esse livro aqui, o Sefer Hayashah, não existe em outras obras ainda mais surpreendente e abundante referência a uma terra oca, com muitos mundos, multicamadas existentes, bem debaixo dos nossos pés. Na verdade, é o caso de como é acima, assim e abaixo, como está escrito no Caibalion, e também no Zohar, que está escrito, conforme diz o Zohar, ecoando a cabalística teoria unificada do conhecimento. Assim como foi dito que existem sete céus, assim também está registrado que existem sete mundos inferiores, intramundos, um acima do outro, cada um habitado por sua própria espécie. Inclusive, eu não sei se é o Talmud, ou no Zohar, mas porque isso é muito difícil de encontrar, porque os textos são em Aramaica e Hebraico, que fala de um mundo abaixo dos nossos pés aqui, que os seres são feitos de vapor e eletricidade. Hashmal em Hebraico. Sabe? E eu tenho uma impressão que o próprio Abel, irmão do Caim, era desse tipo. Porque Hevel, Abel, no Hebraico, significa vapor, sopro. Tá, gente? Então, isso tem muitos mestres que falam sobre este mundo, né? Sem contar outros mundos nos quais nós encontramos as descrições dos seres que habitam esses mundos, como, por exemplo, já citei aqui, né? Em lives passadas, né? De um mundo abaixo do nosso, governado por um ser que é duas cabeças num corpo, sendo que um governa o dia, outro governa a noite. E eles são citados pelos nomes deles, que são Afreira e Kastmon, que são o nome desses caras. Isso tá escrito no Zohar, tá? E que é, eles são governadores de um país intramundo. Tá, gente? Aí, quando você vê filmes esotéricos, né? Explorando esses reinos como a Terra-média, o Senhor dos Anéis, né? Sauron, né? E outras coisas, você fala, ah, isso aí tudo é tolice, né? Isso tudo é é... Mas o próprio Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis, andou estudando esses livros antigos de hebraicos e aramaicos. Porque lá nos Estados Unidos, já, muitos anos atrás, você já tinha essas obras traduzidas para o inglês. Aqui é que nós somos pobres dessa questão, né? Mas vamos lá. Então, continuando aqui, né? Aqui diz o seguinte, um acima do outro, cada um habitado por sua própria espécie. De fato, uma fonte notável e confiável é o clássico cabalista do século XVII, chamado Hesed-Lei Avraham, que se traduz à bondade de Abraão, tá? Pelo rabino Avraham Azulay. Para ter uma ideia, né? Esse rabino Avraham Azulay, que é o cara que falou das sereias, que nós falamos aqui tempos atrás. que nos diz que existem tantos como 365 diferentes espécies de seres vivos sobre a superfície da Terra. Também nesta obra dito existirem seres metade animal, metade humano, como o centauro, né? Como o lendário centauro, estes mundos são chamados Sheva-Artsot, né? Sheva-Artsot, né? Sete terras e alude aos sete mundos abaixo de nós, a terra oca Agarta, né? Ou Agarta, né? E que existem também em todos os outros mundos. Agora, interessante, eu vou até mostrar isso para vocês aqui. Deixa eu... Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu achar aqui, acho que está aqui embaixo, aqui. Eu vou abrir um documento do Word aqui para a gente. Vou abrir uma página nova aqui. Vou escolher uma fonte hebraica, essa daqui. Vamos lá, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui no meio. Eu vou escrever aquela palavra lá, Sheva-Artsot, que é sete terras inferiores. Vamos lá. Sheva-Artsot, acho que é aqui, não é aqui. Isso. Sheva-Artsot. Isso. Aleph. Vamos aqui, então, Sheva. Isso. Deite, Sheva. Olha, Sheva-Artsot, no hebraico. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letras. Nós falamos um tempo atrás, por exemplo, que Adão, ele viajou por todos esses mundos interterrenos e procurou filhos neles. E aí, eu expliquei, falando assim, por exemplo, se eu saio daqui para chegar até a Bahia, andando, eu vou levar muitos e muitos dias. É como os antigos tropeiros, que conduziam o gado, eles levavam meses, até anos, conduzindo o gado de uma região, como, por exemplo, lá do Mato Grosso para outro lugar qualquer. Tá certo? Então, eu expliquei o seguinte, que essa viagem era feita através de portais que existem dentro desses sete mundos. E aí, lá naquele texto, eu mostrei um segredo, que é o seguinte, eu vou até marcar aqui. a primeira letra da palavra chevá, que é sete, em hebraico, artzot, aqui, é o plural de arets, que é terra. Artzot é terras, né? Então, chevá, artzot, sete terras. Então, eu vou marcar aqui, né, com uma cor diferente, aqui, né, as letras aqui, pula uma, marca, pula outra aqui, marca. O que que nós temos aqui? É cada uma letra, a cada um salto aqui, distante, né, eu pego a letra xin, de chevá, salto uma, pego outra, salto uma, pego outra, eu tenho a palavra sha'ar. Sha'ar, em hebraico, significa portal. Dentro da própria palavra, dentro do próprio termo, né, chevá, artzot, que é sete terras, tem a palavra sha'ar, que é portal. Então, como é feita a travessia por dentro dessas sete terras intramundos? Através de portais. E o código, né, codificado pelo divino, dentro da própria palavra chevá, tzot. Ok. Né, podemos fechar aqui, talvez, vou voltar aqui, deixa eu ver. aqui, né? Então, tá, e aqui tá, olha, né, então, falando do Rabino Avraham Azulay, né, que nos diz que existe tanto, é, quanto os 365 espécies de seres vivos sobre a superfície da Terra, né, também nesta obra, dito existirem seres, metade animal, metade humano, né, e ainda, né, diz, né, outras fontes, que existem seres, nesses intramundos, que tem tudo dobrado no corpo, quatro braços, quatro pernas, dois pares de pulmões, dois corações, isso tá escrito em livros antigos, gente, tá? Continuando, então, né, falando aqui, então, de um dos mundos, de um dos intramundos que nós já tratamos e falamos inúmeras vezes, né, o Zohar nos diz, por exemplo, de um encontro surpreendente por dois mestres da Kabbalah, né, o Rabino Ria e o Rabino Yossi, com um dos moradores de um reino subterrâneo chamado Arca, cujos habitantes são chamados Anasheimi Arca, ou seres de Arca, tá, no aramaico aqui, né, no aramaico hebraico, que são semelhantes ao humano, mas possuem duas cabeças. Os dois sábios, aparentemente, se depararam com esta pessoa estranha, quando ele veio para cima à nossa terra através de uma caverna subterrânea passando por uma fenda ao lado de uma montanha, os veneráveis Rabino Zia e Yossi realmente conversaram com ele e aprenderam muitos aspectos secretos deste mundo, chamado Arca, no qual há uma passagem em nosso mundo para lá, um portal extradimensional. Quando eu estava estudando esse texto aqui, no aramaico, né, tentando compreender, decodificá-lo, eu cheguei a uma conclusão muito interessante, né, porque quando eles se depararam com este ser que apareceu na frente deles passando por uma fenda numa montanha, né, eles não se assustaram com a aparência dele porque ele estava vestido com trajes humanos, na pele de um ser humano, e ele não tinha duas cabeças, mas quando ele se apresenta e fala, ó, eu vim de um mundo, né, abaixo desse vosso mundo aqui de vocês, e eu vim aqui para aprender Torá com vocês. Olha só que interessante, né, e aí leva outras questões como, por exemplo, os crop circles, né, nas quais aparecem letras hebraicas, eu já falei, que são feitos por seres intramundo, tá certo? Que aprenderam a sabedoria com estes mestres, né, e com Adão, que passou por todos estes reinos, ok? Então, quando ele se apresentou, esse ser de arca diante dos rabinos, eles não se assustaram com ele, e aí ele se apresentou e fala assim, quando ele fala, eu vim de um reino abaixo do nosso, aqui de vocês, os mestres perguntam assim, mas há pessoas lá? E ele falou assim, há pessoas lá, mas eles são diferentes da minha aparência, porque eles têm duas cabeças. Ora, se ele faz parte do mesmo povo, por que então ele não se apresentou diante dos mestres com duas cabeças? Justamente porque ele queria iniciar uma relação com esses professores e não queria assustá-los, então ele fez o quê? Ele se disfarçou como um ser humano da superfície do nosso planeta. Então vamos lá. Indo mais para frente um pouquinho, aí vou falar dos maziquim, os cabalistas acreditam que os mundos subterrenos também estão no domínio dos chamados maziquim, os desordeiros ou demônios, e de uma categoria conhecida como anjos caídos também. De acordo com o Zuhá, Adão, o antepassado original da espécie humana, visitou todos esses mundos subterrâneos durante sua viagem para fora do Éden. E aí o Zuhá vai falar que esse Éden na qual Adão estava é no centro da Terra, é o sétimo mundo intraterreno, muito perto do nosso Sol central, que é o chamado núcleo do planeta. Está certo, gente? Muito bem. E aí, e também em todos os outros planetas e sistemas estelares, ele deixou descendência em cada um em cada um deles e que são chamados Benê e Adão, os filhos de Adão. Não foi revelado quanto ao que seus parceiros do sexo feminino eram, se humanos ou alienígenas. Além disso, uma referência no Zuhá ainda coloca o Jardim do Éden no centro desses mundos subterrâneos, sem identificar especificamente o local. eu acredito que seja no sétimo intramundo, uma vez que o Zuhá nos conta que Deus só pode ser encontrado no sete. Em qualquer coisa que tenha o sete. Então, inclusive, para a pessoa alcançar o divino, ela tem que alcançar ou despertar o sétimo cosmo, como diz o Seiya, o Shiryu, né, e todos os outros cavaleiros do Zodíaco, né? E isso, gente, é uma verdade. A pessoa tem que alcançar o sétimo nível de consciência para encontrar verdadeiramente o divino, né? Ok. A localização do Jardim do Éden. Onde fica o Jardim do Éden terrestre? Esta é uma pergunta que muitos já fizeram e muitos ainda fazem e muitos ainda a farão, né? O segredo está revelado no Zohar, o livro selado de Daniel. Pouca gente sabe que o livro selado da qual Daniel fala no capítulo 12 é esse livro aqui que a gente está falando, o Seferazohar Akadosh, tá? Que é um livro dos segredos, né? Em outros livros secretos antigos chamados Seforim Atiquim também, há uma entrada secreta para uma caverna interna dentro da caverna de Macpelah em Hebron, na terra de Israel. Dentro dessa caverna interna, Abraão encontrou dois corpos de um homem e de uma mulher que não estavam decompostos, né? O Midrash revela que antes do nascimento de Enosh, filho de Adão, né? Os corpos não se decompunham. Abraão orou a Deus pedindo por uma resposta, porque ele ficou intrigado com esses dois corpos que não estavam decompostos e não eram como múmias, eles estavam perfeitos, né? Enquanto ele ainda falava na oração, o corpo do homem se sentou e começou a falar e disse, eu sou Adão e esta é minha esposa Eva, né? O Rava. Adão revelou para Abraão que a caverna era uma entrada secreta para o jardim do Éden terrestre, que fica dentro de uma outra terra no interior do nosso planeta. Sim, uma terra interna inner earth, né? Dentro da terra e lá, milhares de quilômetros no interior, é que fica o jardim do Éden terrestre e nele estão preservados toda a flora e fauna que existiu e existe aqui em cima e criaturas animais de todos os tempos, né? E também vai falar o seguinte, né? Que Adão, ele foi sepultado ali, porque um dia ele estava ali nas proximidades e ele sentiu o aroma do Éden que vazava através de uma pequena fresta no muro de pedra, né? ali dentro da caverna e ele soube que então era uma passagem dimensional porque não adianta ir lá, entrar lá em Hebron e procurar pela passagem, a pessoa não vai encontrar porque é um chaar, é um portal e não pode ser aberto por qualquer pessoa, precisa conhecer o segredo, né? Muito bem, a existência da terra interior é muito mais do que uma mera declaração teológica feita pelos sábios da Torá. Houveram numerosos encontros entre os seres da superfície e aqueles que habitam no interior, nas terras abaixo, outros tipos de vida que habitam os reinos no interior, alguns desses encontros estão revelados no Zohar, né? Nem todos esses encontros foram benignos, nossos sábios salientaram que o interior da terra é na verdade dividido em sete sessões que em hebraico são chamados Shevartzot, como já mencionado acima. Estes são enumerados e detalhados no Zohar, né? E também no Hesed Leavraham, né? No Emek Ameler e no Shaar 21. Alguns rabinos modernos querem descrever a Shevartzot como sendo as massas de terra aqui na superfície, ou seja, os continentes, e estes que procuram isso estão conduzindo as pessoas ao erro. Eles não leram o que os nossos sábios ensinaram ou eles leram e estão mentindo sobre o que os nossos sábios ensinaram. Eles negam, né? Que existem mundos entre terrenos. Por quê? Porque falar desses assuntos desperta curiosidade e questões para as quais eles não estão preparados para responder. Essas pessoas são como aqueles líderes religiosos, né? Quando um membro da sua religião pergunta alguma coisa que ele não tem a resposta, ele fala, ah, se é porque está escrito ou então porque é a vontade de Deus, né? Mas é porque o sujeito não tem resposta e precisa manter enganada a pessoa para não perder o membro, né? E também a fonte de renda da qual ele vive. Muito bem. Realmente, eu assisti e ouvi um rabino ortodoxo no YouTube respondendo a uma pergunta sobre os fósseis encontrados sobre a superfície da costa terrestre e que chegou ao absurdo de dizer que os dinossauros não existiram, que os fósseis eram colocados lá por Deus para nos dar uma noção do tempo da criação. Imagina qual foi a minha reação a isso, né? O código Shambhala, né? Tudo o que publico aqui no blog, né? É fruto de investigação e não de achismo. Investigo para produzir evidência se tais conhecimentos e fenômenos são verdadeiros ou falsos. E, investigando, descobri um código onde Shambhala, aqui escrito em hebraico, como vocês estão vendo aí, surgiu codificada em estreita proximidade com Gan-Eden, que em hebraico significa Jardim do Éden. Cruzada pelo versículo e enviou, e o enviou, pois, Adonai e Elohim para fora do Jardim do Éden para lavrar a terra da qual fora tomado. Em hebraico, aqui, ó, tá escrito, né? Vai-i-shalê-ru, né? Adonai Elohim Migam-Eden La Evod et a Adama Deixa eu falar aí sobre o código Adama. Quem me acompanha há muito tempo sabe do que eu estou falando, né? E tem a ver com o que desejamos Marte. Né? Asher Lukach Misham Então, aqui, vou aumentar aqui para a gente ver, né? Olha, você tem aqui Shambhala em vermelho, né? Escrito transliterado para o hebraico, né? Shambhala Shim Aleph Mem Veit Aleph Lamed Re Shambhala E aqui, tá o verso, né? Vai-i-shalê-ru Adonai Elohim Migam-Eden Le-a-vod et a-adama Né? E o enviou do Jardim do Éden. Não está escrito foi expulso. Muito bem. Fica estabelecido e confirmado que Shambhala é o Jardim do Éden. E que fica, mesmo como informado pela sabedoria, veda, né? No interior do nosso planeta. E olha, ainda tem parte nos horários da qual eu já li, os meus olhos já estudaram isso, tá? Eu não estou falando de coisas que eu ouvi de outras pessoas, eu li e estudei isso, né? Você viu que lá em cima, fala que Shambhala é o reino na qual vive Maitreya, né? O Buda, final, a consciência crítica da humanidade. E o Zohar fala que é lá no Jardim do Éden, né? No interior da Terra que se esconde o Messias. Olha, Buda é o mesmo que Messias, quer dizer, iluminado, aquele que despertou, o Cristo. Então, as duas tradições, veda e cabalística, estão conectadas. Estão falando ambas da mesma coisa, né? Vamos lá. Vamos ver se dá para terminar aqui. Eu acho que não, mas então, o Cresito fica preparado aí para ter um segundo encontro, meu querido, né? Que eu acho, não sei se vai dar para terminar. Então, o rei da Atlântida. Ainda existe a questão mencionada no Sefer Hayashah de que Enoch foi o rei da Atlântida durante 243 anos, né? E Miquedem, o nome da Atlântida é Andorá. Englobava todos esses reinos e terrenos, reinos terrenos e intraterrenos. Alguns códigos que descobri evidenciam isso, né? Então, você tem aqui o Shambalá, né? Tem outro verso que cruza aqui. Ah, tá. Aqui está escrito assim, né? vai ter Halach, vai ter Halach, Hanor, et a Elohim, ve'eneno, ki lakach, et, acho que é a Elohim motô. Aqui, Shambalá de novo, né? E cruzando está escrito assim, E andou Enoch com Elohim, né? E foi tomado e já não era porque Elohim o tomou. É que está falando da abdução de Enoch. na qual ele foi transformado depois no anjo Metatron, com 72 asas. É. Parece que deu para terminar, Clásito. Então, aqui nós temos, né? Um paralelo, né? E um cruzamento, né? Um entrelaçamento, né? Da tradição veda, hindu e budista sobre Shambalá com o Jardim do Éden descrito na Torá e explicado e revelado pelos textos cabalistas. Muito interessante esse assunto. Eu devo ter encurtado isso daqui quando eu escrevi, né? porque já falei muito dessa questão em outros textos, né? Então, eu devo ter encurtado aqui, sorte do Clésio, que gosta de terminar a live cedo, né? Na verdade, na verdade, não é terminar cedo, é porque a gente tem que antecipar as perguntas, né? São bastantes aqui, o pessoal fica curioso, né? E a gente tem que ter tempo para responder. É. Eu anotei aqui as perguntas, eu vou te passar, eu enumerei três perguntas aqui, vou ver se dá para que você responda todas a devido tempo. A primeira pergunta é do Denis Albert, Shangri-La não seria a mesma coisa de Nova Jerusalém? Pois é, né? A questão aí, e talvez um dia a gente possa fazer uma live sobre isso, falando sobre a Nova Jerusalém, que na verdade, essa Nova Jerusalém, Jerusalém, Haradash, em hebraico, né? Existe um livro que foi escrito por um cabalista no século XVI, chamado Os Templo, O Templo Futuro, na qual ele revela que existe um templo acima de todos os templos, né? Que vai descer no tempo final, vai ficar estacionário sobre a terra de Israel. Que faz um paralelo, então, com esse texto do Apocalipse, né? que fala da Nova Jerusalém. Então, né? Eu não sei se dá para alinicar né? Shangri-La com essa questão, porque Shangri-La me parece um paraíso terreno, né? No nosso mundo. E a Nova Jerusalém é um templo, né? espacial, né? Que segundo esse grande mestre, que inclusive esse cabalista que escreveu esse livro, ele é o responsável por terem mantido no canão hebreu o livro de Ezequiel. Porque os rabinos queriam tirar o livro do profeta Ezequiel, que fala da construção desse último templo, não de um terceiro templo na terra de Israel. Isso é um grande erro. E nesse texto fala assim, olha, é uma tolice esperar para um terceiro templo ali, porque o templo está pronto já. E quando o mundo atingir essa consciência que a gente está falando, esse templo vai aparecer. Entende? Então, não sei, Denis, se dá para alinicar as duas coisas ou fazer um entrelaçamento dessas duas coisas, tá? É uma questão de investigar. Manda, Cressi. Tem uma pergunta aqui do Rafael Sadias, mas acho que já foi respondida. Você acredita que haja passagens secretas na terra que nos levam para outras dimensões ou mundos? É. Então, Rafael, respondemos, né, inclusive mostramos, né, aqui, né, dentro da palavra, né, do termo, né, chevart sote, né, que é sete terras intramundo, existe a palavra portal dentro da própria palavra. Então, isso já responde, né, essa questão. Ok. A última pergunta do Youssef Salé. Ele acredita, né, que Israel tem interesse em manter toda a Palestina sobre seu domínio. Ele pergunta o seguinte, a maioria das pesquisas arqueológicas conduzidas em Israel são matidas secretas? Olha, eu não sei te dizer se o governo israelense tem algum, vamos falar assim, né, algum controle sobre os arqueólogos, porque eu tenho visto, né, emergir aí muitas descobertas, né, arqueológicas, arqueológicas, né, que têm sido publicadas aí que me parecem que não passou pelo crivo do governo israelense. Então, eu realmente não posso afirmar se isso existe, mas, né, mas, ou mas, né, como diria um velho professor que eu tive de história, né, você sabe que todo governo, né, política e religião, como eu já disse, são governados pelo satã, né, pelo ego, né, e a mentira é uma ferramenta legal da política, né, então, todo governo mente, engana, né, então, com certeza, devem existir coisas que já foram descobertas ou redescobertas e que, revelá-las, né, daria ao povo uma oportunidade para dizer não aos políticos religiosos, por exemplo, né, e, então, como o mundo é governado por política e religião, isso não seria interessante, né, de ser revelado, então, com certeza, devem existir coisas que são mantidas em segredo, né, que o diga Edward Snowden, né. Eu tô vendo aqui também a Patrícia Lugo falou aqui, este templo e o Lan Rabat, interessante, muito bem. Dibarque, a gente tá chegando nos momentos finais, eu gostaria que você desse suas considerações dentro do que foi falado e comente também sobre, comente também sobre o seu trabalho, que é vontade. Ó, todo mundo já sabe, né, mas, pra aqueles que gostam de ler, né, eu tenho 17 livros publicados, né, desses 17, um desses livros vai ser publicado por uma grande editora, né, que é a editora Grifos, que é o Supernatural Entre Anjos e Demônios, né, ainda não foi publicado, que está em revisão o livro, né, na terceira prova, as editoras são bem cuidadosas com relação à revisão dos livros, né, o livro tá na terceira prova ainda, né, eu acho que talvez seja a última, e aí, então, vai ser marcada a data do lançamento, já falei que vai ter noite de autógrafos, né, possivelmente vai ser na Livraria Cultura, na Paulista, né, ainda não sei, mas vamos ver, né, e, bom, pra quem gosta de ler, então, você tem os meus livros, tá aqui, né, no Clube de Autores, né, você tem aí, ó, só pra escrever lá de Pax Sankara, na barra de busca, aqui em cima, e você vai encontrar aí os meus livros, né, alguns publicados com capa dura, pra quem gosta de colecionar, né, por exemplo, né, então você tem, né, os arquivos X, esotérica, né, que é de poesia, cabalá, introdução, sabedoria escondida, super natural, que é uma versão light, do livro que vai ser publicado pela, pela, Grifos, né, que o livro da Grifos é bem mais, não tem nada light nele, né, você tem o Secretário dos Homens de Deus, Câmaras do Teatro, que é ufologia, criptofologia, né, os arquivos X também é criptofologia, né, Girgulim, o portal das reencarnações, né, você tem, então, Adama, né, as origens secretas da humanidade, Amalek, as origens ocultas do nazismo, Crônicas de Quedem, né, aham, e você tem também, né, efeito borboleta, erradicando caos, tá, gente, tá aí, ah, sim, pulei um, né, que é o, que eu publiquei mês passado, né, que é o, eu quero acreditar, que também é de criptofologia, que é esse aqui, ó, eu quero acreditar, é o mais novo, né, saiu agora, eu quero acreditar, aqui, é esse livro aí, né, então, é criptofologia com muitas evidências, né, da presença alienígena entre nós, desde a antiguidade, né, esse é o mais novo livro meu, que eu publiquei recentemente, no mês passado, é isso aí, né, muito bem, Clasito, quer falar alguma coisa mais, Clasito? Ih, foi abduzido. Oi, o áudio aqui, de vez em quando, dá uma fraquejada aqui, mas, estamos juntos. sabe o que eu vou fazer agora, Clasito? Sim. Sabe o que eu vou fazer agora? Acabando a live aqui? Pode falar. Eu vou assistir os arquivos X, cara, é o que eu vou fazer, eu vou acender uma vela ali, eu gosto de assistir arquivos X, é assim, vou acender uma vela ali, e vou assistir os arquivos X, cara, vou ver o Foxmoder. Ainda faltam alguns episódios para você terminar essa temporada agora? Dos arquivos X, na verdade, sabe, que eu preciso assistir quinta, sexta e sétima e nona temporada, porque a décima, eu já assisti, mas a décima primeira eu não assisti ainda, então, eu tenho uma coleção de arquivos X aqui, tem duas coleções, na verdade, eu tenho uma caixa, com todos os episódios, né, dos arquivos X, uma caixa com todos os episódios, minha caixa, dos arquivos X, né, e eu tenho uma coleção que é a que eu mais gosto, né, que foram os primeiros, os primeiros colecionáveis dos arquivos X saíram, que são pequenos box, né, que eu tenho ali também, que eu até prefiro aquela coleção do que essa daqui, dos arquivos X, muito bem, aliás, recomendo para vocês um episódio que eu gosto muito, que é um episódio que fala do, daquela, daquele povo, o Zemish, né, que são um grupo religioso, interessante aquele episódio, acho que está no primeiro, no primeiro, na primeira temporada, é isso aí. Queria fazer só alguns pedidos aqui, alguns lembretes para o pessoal, quem tiver, é, um relato ufológico para compartilhar com a gente aqui, nos envia o áudio ou vídeo, no Facebook, o link está na descrição do vídeo, estamos dando prioridade a áudios ou vídeos, ok? É, queria fazer um pedido especial também, você que gosta das músicas do canal, visite o canal Eclesiartas, o link está aqui no card do vídeo, se inscreva agora para não esquecer também, há transmissões por lá, inclusive pelas madrugadas, você pode usar ainda as playlists de lá, como plano de fundo, em outra aba, enquanto assiste esta ou outras lives, se você assistiu até o final, comente com a palavra Arquivo X, para sabermos que você esteve com a gente aqui, até o final da live. Pensei que você ia falar assim, comente com a palavra MacGyver. É, o MacGyver vai ficar para uma outra oportunidade. Beleza. Quem quiser escrever MacGyver, pode escrever também. MacGyver, escreve. MacGyver. Mas escreve no Arquivo X que é mais fácil. Nesta semana a gente falou sobre o Chargit. Deixa eu aproveitar aqui, só para dar um alô aqui, porque eu não dei alô para ninguém hoje. Então, Fabrício Capelletti, Cristiane Barroso, Eliarra Yacov, João Santos, Rafael Sá, Observadores de Óvores do Brasil, olha que legal, hein? Legal isso aqui. Jackson Gomes, Patrícia Lugo, Agatha, Portal Verde de Vênus, legal. Shalom. Sônia Jerônimo, Luciane, Lucilene Leão, Jackson Gomes, Patrícia Lugo, de novo já falei, né? A Tocha Ilumina, muito bem. Gil Denor Lima, Paulo Ferreira, Grace Medeiros, Cláudia Ramos, Maristela Luz, Maristela me escreveu hoje. Está vendo como eu lembro? Bem-vinda, Maristela. Dênis Albert, ô, Dênis, conseguiu a cadeirinha? Estava querendo, né? Fazendo campanha para conseguir a cadeira, né? Não sei se você conseguiu, dá um alô para a gente aí. Adriana Ramon, muito bem. Deixa eu ver quem mais aqui. A Dove, o Sérgio Nazaré, Edna Correia, Romero Ferreira, muito abraço, Romero, estou com o teu código, né? Para ser analisado, não esquenta a cabeça aqui, nós vamos chegar lá, né? O que mais aqui? A Jack Stern, querida, muito bem. O que mais aqui? Iosef, já falei, Maria Rocha, Universos dos Mistérios, muito bem. E deixa eu ver aqui, Cristiane, já falei, Maristela Luz, e tem o Profeta do Deserto aqui também, boa noite. O nome dele é Anderson, ele está falando aqui. Está certo, Anderson, bem-vindo. É isso aí. Pessoal, obrigado pela participação de cada um de vocês aí no chat, vocês também que chegaram depois, sejam bem-vindos. Volta ao início da live para pegar do começo para entender o assunto. Mais uma vez, Dipak, obrigado pela sua participação aqui, foi, como sempre, esclarecedora. Gostaria de comentar mais alguma coisa dentro do que foi falado. Nadinha. Pessoal, obrigado pelo apoio. Aqui o X está me esperando, sabe? Arquivo, X, eu. Obrigado pelo apoio de cada um de vocês e até a próxima live aqui no canal Alienates.